Natal é momento de perdão, de esquecer as tristezas e as amarguras, época de fortalecer o coração na fé. Natal é tempo em família, muitos risos e alegrias, fraternidade e união. A Prefeitura de Três Arroios deseja que neste Natal, o amor de Cristo nos guie e nos inspire, não apenas hoje, mas em todos os dias de nossas vidas, esse é o verdadeiro espírito natalino. Boas festas!